O que é que você está fazendo? 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 a mão a Turquia pode fazer o que quiser que não acontece nada aí ó e aí ó a resposta aí ó para linguarudo boca aberta aí ó e que Turquia não é mais mas é um exemplo em pitch tá ligado é um exemplo tá ligado tô dando um exemplo moleque era turco tá ligado o vagabundo tava falando do mesmo jeito entendeu o que vai do tete aí